Eu não sou doido não 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 Trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não Eu não sou doido não Trocar a minha igreja por outra religião Na Santa Igreja Católica eu fui nascido e criado Na Santa Igreja Católica fui crismado e batizado Eu não sou doido não Eu não sou doido não, trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não, eu não sou doido não, trocar a minha igreja por outra religião Na Santa Igreja Católica vejo a família sagrada, na Santa Igreja Católica minha família é consagrada Eu não sou doido não, eu não sou doido não, trocar a minha igreja por outra religião Eu não sou doido não, eu não sou doido não, trocar a minha igreja por outra religião Amém.